Neste vídeo eu vou mostrar como instalar, como fazer o download e instalação do programa, desse programa aqui, que eu já estou com ele aberto aqui no meu computador, Atlantis Word Processor. Para nós acessarmos, nós vamos acessar o blog aqui, o blog ComputerLabInfo, onde eu postei os links para a gente fazer o download de dois arquivos RAR, compactados. Então vamos aqui, está aqui em hiperlink, vamos aqui em open, veja como é poderoso esse programa Atlantis. Então eu coloquei aqui no nosso blog ComputerLabInfo, eu fiz esse post aqui, Atlantis Word Processor, download e instalação do programa. Dois links aqui, um para baixar o instalador e outro para baixar o arquivo acessório aqui, certo? Basta clicar aqui, já vai aparecer aqui, ele está baixando aqui. Baixa esse arquivo RAR, já vai aqui, já baixa o outro aqui também, está baixando aqui. Esse primeiro já baixou, esse primeiro já baixou, esse segundo aqui ainda está baixando, tá? Quando a gente descompactar, vai pedir essa senha aqui, só copiar, copiar ela. Vamos lá na nossa pasta download aqui, apareceu aqui, esse aqui, baixei duas vezes aqui. Vamos botar aqui numa pastinha especial para o Atlantis Processor, marcar os dois e vamos descompactar. Extrair aqui, pede a senha, a gente cola, porque já tinha copiado lá, né? Os dois estão pedindo senha, né? Então, tá aí pessoal, vamos aproveitar isso aí enquanto está disponível esses links aí para download, tá? Se eu copiei aí, acessei um vídeo aí no YouTube aí, consegui localizar esses links aí. Esse site aí está em... Numa língua que não é compreensível aqui no Ocidente, se é... Lá naquela região da Índia, da China, tá? Os caracteres aí são difíceis de entender então, mas eu consegui... Consegui traduzir e fazer a interpretação ali e... Tá? Consegui identificar esses links aí para nós aí, tá? Primeira coisa é executar esse aqui, né? O instalador, aí fecha o programa e depois vai lá para o outro arquivo lá. Bom, pessoal, as instruções estão aqui, tá? Não quero ser repetitivo, tá? Basta acessar aqui o nosso blog ComputerLabInfo, né? E... E acessar esses links e fazer, e baixar e fazer a instalação, tá? Esse programa aqui, ele é interessante pelo seguinte... Tem essa aqui, ó... Fili... Save as... Save as ebook, tá? Ele salva como um ebook, tá? Ou seja, um e-pub, certo? E ele também já vem com queijinho aí, né? Eu vou mostrar aqui para vocês... Na pasta... Ele vai abrir essa pasta automaticamente aqui, tá? Atlantis, aqui na pasta Documentos, ele abre essa pasta aqui. Atlantis, tá? Aí aparece esse aplicativo aqui. Esse aplicativo, quando ele gerar um e-pub, quando eu for aqui salvar um e-pub, tá? Quando eu for aqui... Save as, né? Vou salvar aqui, ó... Vou salvar isso aqui como um e-pub, tá? Ou melhor aqui, salvar especial, tá? Como e-pub, tá? Aqui, ó... Computer Labs, vou salvar como e-pub. Ele vai salvar aqui, né? Dá para incluir uma capa aqui se a gente quiser, tá? Ó... Load from fill, né? A gente vai baixar lá de uma... Um diretório também. Eu vou baixar aqui, vou... Vou... Vou fazer um e-pub disso aqui direto, aqui, só para a gente ver aqui. E também para mostrar para vocês aqui que vai... Vai aparecer aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Atlantis. Aqui, ó... Apareceu aqui o arquivo e-pub. E também aparece o mob, né? Ele gera um mob também, né? Um arquivo mob, tá? Eu vou abrir aqui o e-pub, só para a gente ter uma... Uma ideia. É... É um programa muito... Muito interessante, cara. Muito... Tá? Muito apropriado, né? Para quem quer fazer e-pub. Eu estou desenvolvendo aí uma... Playlist aí, né, pessoal? Eu vou estar incluindo isso aí nessa playlist aí de... De como elaborar um e-pub. Tá? Por acaso que esse aqui é o programa que a gente usa para fazer e-pub. Certo? Mas... Nesse... Nesse tutorial, então, eu queria mostrar isso, né? Como baixar, né? Porque as pessoas precisam, né? É... Ter esse programa instalado aí para... Para facilitar a vida aí, tá? Então, até o próximo vídeo. Qualquer dúvida aí... Poste no YouTube aí, tá? E faça seus comentários aí... Que a gente vai estar à disposição. Tchau. Tchau.